Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, pessoal. Pessoal, hoje nós iremos fazer um vídeo. Eu estou aqui, sentadinha aqui, aqui no meu quintal. Lá ao fundo estão minhas orquídeas, algumas, que não ficam todas ali, estão um pouco ali. Então, eu estou aqui no meu quintal, sentadinha, nós vamos fazer um vídeo diferente hoje, tá? Como vocês sabem, eu não gosto de me mostrar, porque eu acho que é as plantas que devem aparecer, não eu. Só que hoje eu resolvi sentar aqui e falar com vocês, tá bom? Então, gente, nós vamos fazer um vídeo hoje diferente. Hoje nós iremos fazer um vídeo, pessoal, olha que belezura, que coisa mais linda, que presente de Deus. Uma suculenta. Nós iremos fazer um coquedama de suculenta. Para enfeitar o interior da casa de vocês, a área, onde vocês quiserem colocar, tá, pessoal? Porque fica muito lindo. Então, eu vou tentar. Tem duas, mas eu acho que vai ser só uma. Depois eu faço com a outra e mostro para vocês como ficou, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocá-las aqui, tá? Vou pegar aqui, gente, aqui tem, deixa eu mostrar para vocês, fazer esse com o celular, para vocês verem. Ó, terra de jardim, tá vendo? Terra de jardim. Aqui tem areia, tá? Areia. Areia, gente, vocês vão misturar areia só para dar aquela airada na terra. Só para não ficar uma terra compacta. Eu acho que já está bom. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que já está bom a quantidade de areia. Vamos ver, vamos misturar para ver. Isso aqui é terra de jardim, tá, pessoal? Terra de jardim e areia. Eu vou colocar mais um pouquinho. Mais um pouquinho de areia. Agora. Ó, meu Deus, desculpa que o celular caiu aqui, gente. É tudo aqui, é tudo no improviso mesmo. Olha. Aqui. Tá? Areia. Olha. Tá vendo? Já está bom. Agora eu vou molhar, gente. Eu vou molhar isso daqui. Espere um pouquinho. Eu peguei essa garrafa, só que eu, ao invés de ficar jorrando água, eu vou abrir que é mais rápido. Eu vou molhar isso daqui. Você vai molhar, gente, só até o ponto de fazer uma bolinha. Tá? Não é molhar, não é molhar para ficar encharcado, não. É só o ponto que vocês veem que dá para fazer uma bolinha. Olha. É como brincar. Brincar de fazer massinha. Olha. Já dá. Tá? A bolinha, a bolinha, a bolinha, a bolinha que vocês vão fazer é um tamanho que dá, que fica proporcional à planta, tá? A terra está cheia de coisinhas aqui. É um tamanho que vocês veem que fica proporcional à planta, tá? Olha. Uma bolinha. Aí, vocês vão dividi-la ao meio, tá vendo? Dois pedacinhos. Eu vou colocá-la aqui para eu poder pegar a suculenta. Tentar não sujar as folhinhas dela. Minha mão está molhada. Tentar não sujar. Olha. Aí, vocês podem tirar essa terra também. Se você quiser aproveitar, pessoal, pode tirar essa terra e aproveitar, tá? Dá só uma limpadinha assim, ó, nas raízes dela. Um pouquinho, um pouco assim. Tá? Dá uma limpadinha. Se tiver folhinhas velhas, você tira. Aí, você vem com a metade da bolinha. Bota aqui. A outra parte da bolinha. Põe aqui. Tá vendo? Com muito cuidado, com muito jeito. Vocês vão juntar novamente. Juntar. Para ela virar uma bolinha novamente. Tá vendo? Ela virou uma bolinha. Novamente. Olha. Tá vendo? Certinho. Bonitinho aqui. Virou uma bolinha. De novo. Agora, eu venho... Vou colocar isso aqui, porque senão minha mesa não dá, gente. Eu venho com o musgo. Olha. O musgo tá aqui. Eu vou colocar a minha bolinha aqui. Tá? Vou sacudir a mão assim, porque já tem muito terra. Eu vou molhar um pouco esse musgo. Não precisa de ser o musgo verde, tá? Porque a suculenta, porque a suculenta, ela não precisa de muita umidade. Aí, é só mesmo para molhar. Aí, eu vou fazer... Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma cama. Vou ter que virar o celular para vocês verem, senão vocês não vão ver. Eu vou fazer uma cama aqui. Aqui na mesa, assim, ó. Eu vou virar mais o celular. Para vocês poderem ver. Aqui, eu acho que dá. Ó. Eu fiz uma caminha. E eu vou colocar ela aqui. E vou levantando as laterais. Olha. As laterais aqui, ó. E a gente vai dando uma apertadinha. Dando uma apertadinha. Olha. Tenta levantar. Tá vendo? Dá uma apertadinha. E isso, assim, vai ajeitando. Olha. Ajeitando. Tá? Bem ajeitadinho, assim. Aí, agora, a gente vai vir... A gente vai vir com... Eu vou usar esse fiozinho aqui, gente, ó. Essa linha aqui. Ó. Eu penso que vai dar um acabamento legal. Eu vou usar esse aqui. E vou... Enrolando. Enrolando. Aqui, ó. Aí, aqui, você vai... Você vai segurando. Tá vendo? Ó. Cuidado. Que eles vão querer cair. Aí, você vai... Enrolando. Enrolando. Que o coquedama. Deixa eu desenrolar isso dessa linha. O coquedama, pessoal. É isso aqui mesmo, ó. É essa paciência. Que você tem... Pra ir fazendo. Você vai moldando aqui, ó. Tá bonitinha. Vai fazendo a bolinha. Ó. Devagar. Devagar. Com paciência. Vai. Tá? Vai desenrolando a linha. Eu deveria ter deixado essa linha desenrolada. Ó. Tá vendo? Tá próximo. Eu deixo essa linha desenrolada. Ó. Tá enrolando. 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 Eu acho que vai a linha todinha, gente. Deixa eu desenrolar essa linha aqui. Assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Aqui. Aí vai abaixando aqui, ó, gente. Aqui sai uma folhinha. Vai abaixando aqui. Tá vendo? E vamos... Assim. Procurar um lugar agora pra gente poder enfiar essa linha. Pra gente poder amarrar ela. Aqui. Eu vou enfiar ela bem aqui, ó. Debaixo aqui. E vou dar... Um nózinho. Isso. Olha. Dei um nó. Tá? Pontinho tá aqui. Se vocês quiserem cortar, pode até cortar. Tá? Isso. Olha. Tá vendo? Nosso coquedama de suculenta. Agora, eu vou pegar um barbante. Olha. Agora, já está pronto o nosso coquedamazinho de suculenta. Eu só vou pegar... Eu só vou pegar... Essa aqui, ó. Pra gente poder... Passar mais um pouquinho aqui pra ficar. Eu acho que fica mais... Forte. Ô, gente. Eu esqueci de desenrolar as coisas tudo aqui. Eu acho que eu vou ter que... Acho que eu vou deixar. Acho que eu vou passar o barbante mesmo. Porque eu não desenrolei. Eu passo o outro mostrando pra vocês... Essa linha. Que eu tenho que desenrolar essa linha. Aí, eu vou passar o barbante. Tá? Peraí. Isso. Vou passar aqui o barbante. Aqui, gente. Só mesmo pra... Dar um acabamentozinho. Pra ficar... Diferente. Tá, gente? Olha. Só isso. Só isso aqui. Tá? Só pra ficar... Um pouco... Diferente. Aí. É... Adubação, pessoal. Molhar. Vocês só vão molhar... Quando... Perceber que ele está seco. Tá? Porque como vocês sabem... Suculenta não gosta muito... De água. Vocês só vão molhar... Quando perceber que ele está seco. Tá? E... Não vão deixar na chuva. Porque não pode deixar na chuva. Tá? Aí eu vou fazer a alcinha de pendurar. Espero que gostem. Espero que tenham gostado do vídeo. Nosso coquedamazinha de suculenta. Tá? Deixa eu só amarrar aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. É o meu primeiro coquedama de suculenta. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem os seus comentários. Curtem. Compartilhem. Dá um joinha. É o nosso coquedama, pessoal. Agora eu vou só colocar os postezinhos. Depois eu mostro pra vocês como que fica. Beijo, beijo. Curtem nossos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.